Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nós teremos aula de português e geografia. Hoje, em língua portuguesa, vocês irão produzir um vídeo, um vídeo e enviar para a PRO. O que eu tenho que ter nesse vídeo, PRO, e por que estamos fazendo um vídeo? Lá em português, nós estamos trabalhando um pouco sobre relato pessoal. E vocês já aprenderam sobre o diário, sobre a carta, então agora vocês vão aproveitar a tecnologia que está nos ajudando muito, né? E vão criar um pequeno vídeo para mim. Nesse vídeo, vocês vão ter algumas sugestões lá na aula web, no arquivo que a PRO manda todos os dias. Então, vocês vão poder falar para a PRO o que vocês estão achando das aulas web, como que está sendo essas duas semanas em casa, o que vocês estão achando, o que vocês fazem além das atividades no dia a dia de vocês. E aí, vocês podem incluir algo mais que queiram falar. Lembrando que não pode ser muito grande, tá bom? Senão, o papai ou a mamãe não conseguem também enviar para a PRO. Tá? No máximo, uns 3, 4 minutinhos. Combinado? Terminando o português, vocês irão para a geografia. Lá em geografia, no arquivo lá na aula web, tem um link que vocês vão acessar e assistir um vídeo que vai falar um pouquinho sobre mapas, sobre cartografia. E aí, vocês vão na página 147 do livro, na página 147, e vão responder algumas questões para a PRO sobre a cartografia, sobre algumas coisas que a gente já vem conversando. Qualquer dúvida, envia no e-mail da PRO, que a PRO logo responde para a gente poder resolver. Combinado? Então, tenha uma ótima aula e até a próxima!